Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vou fazer mais uma maquiagem usando aqui a paleta da quinzena que é a paleta Carnival, tá? Essa paleta enorme aqui, a XL Pro da Be Perfect Cosmetics com a maquiadora Stacy Marie, tá? Eu tenho uma versão menor e eu comprei essa daqui através de uma amiga e assim, essa paleta ela vem com 30 tons mate, 10 cores shimmer e 3 iluminadores, tá ok? Olha, vocês estão vendo meu telefone ali, ó. Bom, então essa paleta aqui, tá? Que eu vou estar usando hoje, vou mostrar pra vocês. E eu tô decidindo aqui que maquiagem que eu vou fazer, que eu ainda não sei. E uma outra coisa também que eu quero falar em relação à comparação, tá? É, a outra paleta tem tons parecidos, tem cores parecidas, mas não são completamente iguais. Depois eu posso fazer uma comparação entre as duas quando eu voltar pra casa, mas a princípio eu trouxe essa paleta pra poder ter mais opções de maquiagem, de tutoriais pra fazer pra vocês. E eu espero muito que vocês gostem, já tem algumas maquiagens aí que o pessoal anda me pedindo pra recriar. E assim que eu voltar, eu vou estar fazendo isso pra vocês, tá bom? Então hoje eu vou começar a maquiagem com essa cor aqui, Make Up, que é um tom de rosinha. Eu já tô com um corretivo aplicado na minha pálpebra, que é o que eu sempre gosto de aplicar pra poder deixar a sombra mais pigmentada e também mais... durar mais, tá? Esse tom de rosinha aqui assim. Ok, apliquei a primeira sombra. Agora eu vou estar utilizando essa sombra aqui, o Vex. Usando o mesmo pincel, tá, gente? É um tom de cinza, um tom cinza. Ó, ficou esse tom meio rosa, lilás. Uma misturinha aqui. Agora eu vou vir com essa sombra aqui. Essas duas, vou fazer uma misturinha dessas duas aqui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Olha, ele foi ficando assim Aí agora eu vou vir com Este Iluminador Aqui E vou aplicar ele assim, ó No meio Aqui da porta E agora eu vou voltar Com esta sombra Aqui Pra poder fazer a minha parte inferior E agora que eu fiz aqui Na parte superior Vou aplicar a mesma sombra Como se fosse aquele meu Bilineado que eu gosto de fazer Sabe Bom, praticamente a estrutura da maquiagem está pronta Agora eu vou fazer um delineado Usando um glote O número 77, tá? E o pincel chanfrado 019 Da Day Makeup E a ideia é fazer um delineado mais fininho Vamos ver aqui Tá, vamos lá Ó O delineado Ele tem que ficar abaixo Desse Desse Delineado colorido Que eu fiz Até pra poder ficar Até pra poder ficar Bonito Pra ele aparecer Nesta parte Floridinho Tá vendo que é bem Fininho mesmo E aí Aqui Os cabelos aqui Bonitinho E aí Tá pronto Lente delineado Finaliza com máscara de cílios Eu tô usando aqui A Super Hero Da It Cosmetics Tá Que é a máscara também Que eu trouxe aqui pro trabalho E Aplico Bastante Tanto na parte superior Quanto na parte inferior Bom Bom Gente Ela tá aqui Máscara de cílios Aplicada Tá Os meus Humildes cílios E Eu vou mostrar pra vocês Também Uma A minha dica Que eu procuro fazer Sempre Quando eu quero O meu delineado Na régua Como vocês costumam falar Mais retinho Que é Utilizar O corretivo Em pincel Tá Eu uso esse pincel aqui Da Klaus Vogue EK15 Pincel pra corretivo Tá E assim Eu preciso pegar Um pouquinho Do corretivo Ó E eu sempre tiro O excesso Aqui Pra não vir muito Vamos lá Pra ficar aqui Bem pertinho E aí Eu venho com o corretivo E venho Como se fosse Dando aquela limpada Viu E aí Eu vou Faço isso aqui Depois Com um pincelzinho Menor Eu aplico Um pouquinho De pó Por cima Pra poder Deixar isso aqui Selado E não correr O risco Também De derreter Ao longo Do dia Olha só Olha como é que fica Mais reto Mais bonitinho Né E aí Do outro lado Já não tá tanto Vamos fazer agora Aqui do outro lado Também Tchau Tchau E aí eu venho, já fiz os dois lados, olha como é que tá aqui, retinho, na régua, eu venho com pó, tá? Eu uso isso aqui, o Waterweight, pego um pincelzinho menor e venho e passo aqui, ó, venho de leve pra selar essa área aqui também, ok? Ah, achei aqui, vou aplicar esse batom aqui que eu já mostrei pra vocês, que é o Hot Eau 643 da L'Oreal. Esse batom aqui, que é o Nude Shine. E tá pronto a minha make de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe o T-Day Makeup, porque como eu estou usando esta paleta aqui, vai ter muitas inspirações pra vocês verem com muitas cores, tá? Fiquem com Deus, grande beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!